Vamos lá. Olá, povo de Sergipe, tudo bom? Sou a Dani, a baiana de acarajé. E essa aqui é a punhetinha da Dani. O que é a punhetinha da Dani? É a tapioca envolvida com leite de coco grosso, com bagaço de coco frito escorrido com açúcar e canela. E punhetinha com uma bomba melada, leite condensado por cima. Beijo da Dani com sabor de acarajé. Meu Facebook é acarajé da Dani Dani. D-A-N-N-Y. Beijo da Dani com sabor de acarajé. Oi, você é punhetinha? Adoro! Adoro!